De princesa? Eu não posso. Por que não? Porque eu tô usando o OBS. É, rapaz. Dá pra eu mostrar, peraí. Vocês estão vendo a tela do computador, né? Tô vendo, mete a cara aí. Aqui, ó. Eu apareço... Apareço aqui, ó. Aí, olha aí. Ah, menino. Tô mostrando minha cara pra vocês só porque vocês pediram. Meu Deus, ele tem praticamente uma sala de aula na casa dele. Meu Deus! Vocês precisam. Sim, eu tenho uma sala de aula aqui em casa. Puta que pariu. Meu Deus, por favor. Meu Deus, professor. Eu posso fazer a aula no quadro. Normal. Não, ninguém quer, não. Agora vai... Sim! Só que eu fiz o seguinte. Eu fiz algo especial pra vocês. Eu posso fazer a aula aqui, ó. Aí eu faço a aula estilo... É, faz aí. Então, aqui eu posso dar a aula pra vocês, ó. Como eu quiser. Só um deleizão. Que letra é essa? Misericórdia, professor. Eu não escrevi nada, não. Isso é um rabisco. Tenha calma. Aham, tá. Tá bom, que é rabisco. Pessoal, só pra avisar vocês, a aula tá sendo gravada, viu? Então, tomem cuidado com o que vocês falam. Vixe, Maria. Vou até ligar o que propõe se eu quiser falar alguma coisa. Vixe, é... Certo. Eu vou tirar a minha cara daqui pra não estragar a câmera. Não, não tá a cara do seu, não. Olha o quadro aí. Não tá. Não tá, não. Não tá, não. É, revista inteligente. Porque eu tô com o modo estúdio aqui aberto. O modo estúdio? E aí no modo estúdio fica aparecendo a minha cara também. Pergunta. Alguém sabe quando você vai rover as apostilas do primeiro binetre? Nem começaram a correr reino. Nem. É, é, é. Então, Rebeca. Eu ainda preciso chegar. As apostilas de vocês, vocês entregaram e elas estão em Peixoto. E eu tô em Guarantã. Ir na escola buscar as apostilas de vocês, né? Pra poder corrigir. Então. Mas como a gente não tem mais problema com distância, né? Eu vou achar que é a apostila de vocês do segundo bimestre. E aí, parceiro? Você tá aí meia hora fazendo a sua lenda, não pegou a apostila. Matemática, segundo bimestre. Eu acho que é esse daqui. Esse é o segundo ano. Ah, é verdade. Cadê o primeiro ano? Primeiro ano, segundo bimestre, matemática. Não, esse aqui. É, tá certo. É, é só a. Ah, moleque. É isso aqui. Cadê? Ó. Que telesgura. Meu Deus, tô travando tudo. Socorro. O meu não tá travando? Tá bem de boa. Não. O meu tá travando. Mas é porque aqui em casa é eu e minha mãe ao mesmo tempo, entendeu? Minha mãe também tá lá. Ih, é. Tem só o tempo. Sim. Aí eu tô na cozinha e minha mãe tá lá no computador, lá longe. E os alunos também tem irmãos, né? Sim, mas os irmãos até que estão quietinhos. Elas também estão tendo vídeo aula ou não, né? Não, elas só estão fazendo tarefinha nas apostilas. Ah, verdade boa. E esse teado, como se tivesse uma TV velha? A gente precisa descobrir isso. Quem que é esse teado? Eu acho que não é. É o Guilherme, gente. Vocês não conseguem perceber o Guilherme. Quem que vocês estão fazendo? Eu sou o Guilherme. Desliga o ventilador. Mas lá na outra aula, a professora falou que era eu. Só que eu desliguei meu microfone e continuou. Só que o microfone do Guilherme também tava desligado. Então eu acho que não é ninguém. É alguma coisa, algum errinho. Você tá ligado e não acontece. O meu tá de boa aqui, ó. Testão não. Mas agora já parou, Guilherme. Então, acho que... Eu vou desligar o meu áudio. Eu vou ficar quietinha agora. Eu falo demais. Pessoal, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante. Equação exponencial. Eu não peguei a pochila de vocês, né? Se eu falo equação, eu já levei um ataque cardíaco. Não começa na página 4, não. Fala sério. Começa na página... Sim, página 5. Página 4 tem uma... É boa parte aí. ... sobre fungos e microbiologia. Vocês querem dar uma olhada nessa conversa? Não, 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 não precisa. Eu vou me direto pra 5, professor. Coronavírus. Vamos pular logo pra parte que me interessa? Sim. Não, isso aqui é importante falar. Presta atenção. Ó, presta atenção. O fungo unicelular é Saccharomyces cerevisia. Vocês sabem que fungo é esse? Não, só sei que minha pochila tá do gado. Não! Ele tem grande importância econômica e é usado como fermento para fazer a massa do pão crescer. Certo? Minha pochila tá fraca. Cara, eu lembrei agora que foi do sétimo ano, a gente fez um experimento assim e a gente foi fazer pão usando fermento natural que tinha esses fungos aí. É até divertido. É fermento biológico que chama. É, é biológico. Vou... Ó, o Saccharomyces cerevisia, ele tem esse nome, esse fungo, porque ele trabalha quebrando açúcar, né? Saccharo, que é... Vem de açúcar em latim. E o mísseis de quebrar. Certo? Ô, gente! E o cerevisia aí, ó? Cerevisia é porque ele serve pra fazer cerveja. Literalmente. Pô, cachaceiro, né? Ô, gente, o André falou que não tá conseguindo entrar. É, isso que eu ia falar agora. Opa, tem alguém aqui pra entrar. Quem é Tori? É o André. Ah! Beleza, tem um caminhão passando aqui. Nós não estamos ouvindo. Você tem que liberar pra ele entrar. Eu libertei. Ah, não, é a Vitória, gente. Não, mas o André aqui é uma... A gente está de Tori. Tori, fila. E aí, é só falta. Eu, no final, não fiz nada e roubei metade do pão. Não adianta escrever aqui, não, porque eu leio. Continua gravando. Vitória, você é muito falsa. Vamos fazer silêncio aqui e continuar. Pergunta pra ela, vai ficar sorrindo aí. Bora lá, ó. Sob certas condições de cultura, esse fungo, ele cresce exponencialmente. Exponencialmente. De forma que a quantidade de células em um instante T dobra a cada 1,5 horas. Então, a cada 1 hora e meia, o número de células dobra, certo? Ou seja, ele vai se multiplicando, dobrando, uma célula vira duas, né? E assim por diante. A cada 1 hora e meia, você tem o dobro de células. Nessas condições, colocando a quantidade Q0, que é uma quantidade inicial desse fungo, num meio de cultura, que é um meio que tem nutriente pra esse fungo se alimentar, né? Durante T horas, com T pertencente ao intervalo aqui, ó. Pertence a esse intervalo aqui, fechado em zero horas, e aberto em infinito. Isso aqui era pra ser um aberto, beleza? Coloca assim. Coloca viradinho pra fora, assim, ó. E aberto em infinito, certo? Pode-se calcular a quantidade Qt do fungo pela função exponencial. Tá aqui a funçãozinha que permite a gente calcular a quantidade de fungo, certo? A quantidade de fungo final vai ser igual à quantidade inicial desse fungo, vezes 4 elevado ao tempo que você deixa esse fungo lá no meio de cultura, dividido pra 3, certo? Isso aqui funciona muito bem, você levando em consideração que o meio de cultura é infinito, certo? A comida pro fungo nunca vai acabar, beleza? É o certo. Então, oi? Eu queria saber se a gente pode tentar reiniciar aqui a aula, que o André disse que tá dando impossível de ele entrar. Impossível de ele entrar? É. Tenta ele entrar de novo aí. Eu já mandei ele, mesmo disse que tá impossível dele entrar. Ué, que estranho. É o bug do dele. A aula, ela é gravada. Depois ele pode assistir a gravação, beleza? Beleza, só avisar ele. Aí ele vai tendo que acompanhar aí, porque senão a gente atrasa muito também. Apesar de que a gente vai ter que repor as aulas do mesmo jeito presencialmente, né? Então, assim, enfim. Pelo menos a gente dá uma adiantada aqui. Ou seja, a gente tá fazendo isso à toa. Não, a gente não tá fazendo isso à toa, Rebeca. Porque a gente... Não é a Rebeca, é a Vitória. É a Vitória. Eu escutei de frente e tinha voz da Rebeca. É a Vitória Ferrari. É, tá vendo, né, gente? Vocês estão vendo, né? Olha o estourado aí. Então, Vitória, a gente tá adiantando... Mano, me confundiu com a Rebeca, não tem nada a ver a nossa voz. A gente tá adiantando o conteúdo aqui pra vocês não ficarem totalmente despreparados quando voltar às aulas presenciais. Imagina só... Minha estalha não vai voltar tão cedo. Eu vou fazer o primeiro ano de novo, se duvidar. Vitória, para de ser... Ah, sim, Vitória. Tenha mais fé nas pessoas. Deus me lembre a curar, mas a gente não vai perder mais tempo. Beleza, vamos lá, ó. Continuando aqui. Então, com base nas informações anteriores, reúna-se com um colega. Senta aí do lado do colega, vocês. Pra responder as questões seguintes. Não pode. Chega aí. Vitória, não pode ir junto. Corona, Corona, vamos. Vamos, Vitória, vamos, vamos. Não pode. Beleza. E esse pedidozinho? É meu colega, Uai. Sentou do lado. Vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte. Qual o significado de Q0? Eu já falei pra vocês o Q0 que significa, né? Na lei matemática. Agora eu respondo ali. Eu não sei o que é. O que é o Q0? Não sei se eu nunca falo. Não é aquele negócio lá. Esqueci agora, mas eu lembro que você falou. É aquele negócio lá, gente. Isso aí. Exatamente. Valeu, minha dupla. Eu tô do pôr de alguém? Não. Beleza, gente. Cadê a senã? A senã já sentou com outra mocota já. Só ouvi ela falando aí. Você tá forte. Ô, Léo, seu curto. Senta aqui comigo. Fala oi. E essa é a nossa traitora? Fala oi. Fala. Oi. O que é que significa? Pessoal, esse Q0 significa a população inicial, certo? A quantidade inicial de fundo que ele aplicou. Ah, é verdade. O zero significa início. Inicial. Exato. A segunda pergunta diz, ao substituir o tempo T por zero, obtém-se determinada quantidade de fungos. O que é esse número e... O que esse número representa? Se eu substituir o T, esse Tzinho aqui, ó, por zero, o que é que a gente obtém? Dá uma apagada. Zero. Abiscada. O que é que acontece se o T for zero? Vai ser zero. Vai ser zero? Aí zero dividido pra três dá quanto? Hum? Como? Zero dividido pra três. É, eu vou lascar mais um zero aí. Dá mais um zero aqui, né? Aí quatro elevado a zero, dá quanto? Zero. Não, pera. Zero. Não. É zero ou não? Dá um, dá um. Um? Dá um. Hum. Ah, não é. Aí um vezes o que zero? Dá quanto? Pera, como? Um vezes zero? Você tá pedindo reza demais. Não, pera, que? Um vezes o zero é zero. Hã? Um vezes zero é zero. É que eu já citei três questões. Tá todo mundo boiando. Um vezes Q zero. Um vezes Q zero vai dar? Q zero. Q zero, zero. Q zero, zero. Então, o que o T igual a zero representa? Zero. Q zero, ele também vai representar a quantidade de Q zero. A gente espera que eu tenha foi a um ainda. Jesus, não tô entendendo. É mais nada aqui. Fica em silêncio aí, galera. Presta atenção. Vou fazer aqui com a mãozinha. Ó. É a pata. É o seguinte. Eu tenho que... T... É igual... Aqui é zero... Vezes quatro... Elevado a T... Sobre três. Consegue enxergar aí? Sim. Sim. Beleza. Então, se eu quero o T igual a zero, eu vou ter o quê? O Q é zero. Isso vai ser igual a Q zero, não importa quanto é a quantidade de fungo que eu estou colocando, vezes 4 elevado a zero dividido para 3. Certo? Zero dividido para 3 vai dar zero. Certo? 4 elevado a zero vai dar 1. 1 vezes Q zero é igual a Q zero. Então, isso significa que quando o meu tempo é zero, no tempo zero eu vou ter a quantidade inicial. Certo? Tranquilo? Como é que é, professor? O tempo zero vai dar a quantidade inicial. O que é que está com um galo aí? Sei lá. Tem que estar com um galo. Eu acho que é o André. Ah, não, é o André. Bora lá. Não é aqui em casa. Volta. A três, pessoal. Meu Deus, o chat de vocês já está com 40 conversas. Vocês falam besteira demais, até no online. É o que é, né, velho? É nóis, né, velho? Tem uma galinha identificada aí, ó. Sai desse que tu falou eu, Adé. Que tal? Sai do sábio, Vitória. Meca, sai do vento aí. Não é, eu não. Não, né? Por que o Tomic está mexendo? Espertinha. É, pessoal, vocês estão mal, hein? Professor, tenta dar um ruim. Atriz, preste atenção. Então, cite uma estratégia que pode ser adotada para determinar a população de fungos seis horas após o instante inicial. Qual é a estratégia? Multiplicação. Uau! A minha costuma veio bugada no arame, aí ficou toda torta para escrever. Que ódio! Ó, basta você substituir o T por seis horas. Eita, pessoal, tá bugado. Beleza? Sim! Professor, tá soltando as mãos de teca aí, ó. Então, pessoal, isso aqui, esse exercíciozinho, ele serviu para introduzir para a gente a questão da equação exponencial. Vejam só que essa equaçãozinha aqui, essa nossa função, opa, essa nossa função aqui, ela é uma função cuja variável, preste atenção, nós temos duas variáveis. A variável dependente, que é o Q de T, certo? Como se fosse o F de X, e a nossa variável independente. Eu queria afinar mais essa reta. Aí, vou apagar tudo aqui. Então, nós temos o seguinte, nós temos a nossa variável dependente e a nossa variável independente, que são as horas, o T. Só que a variável independente, ela está no expoente. Antes, quando a gente via a equação, por exemplo, a equação de segundo grau, a variável, ela estava na base, mas agora a variável, ela está no expoente, ela eleva as coisas. Beleza? Então, essa que está sendo a diferença da nossa equação. Se nós formos para a página seguinte, nós vamos ver equações exponenciais. E aí, nós temos o conceito de uma equação exponencial. Qual é a resposta das três? É denominada exponencial. A resposta da três é só substituir T por seis. Eita, boca aberta aí, da Thalita. E como que resolve? E o Disney, Bruno? Como que resolve? É. Não, basta dizer que você substitui o T por seis. Aí, deu certo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Olha só, eu posso substituir aqui. Somente câmera, somente... Eu posso colocar a minha cara para aparecer aqui, se eu quiser, ó. A gente podia estar estudando intervalo, mas não, tem que ter esse inferno aqui em matemática. Obrigada. Mas isso aqui gera intervalos também. Vocês estão com muita dúvida de intervalo? Eu nem entendo o que der intervalo. Ah, professor. Ah. Sim. Eu não vou responder essa pergunta. Eu me recuso. Não. A Rebeca... A Rebeca... A Rebeca tinha mencionado que uma das aulas... Ah, é! Aquele negócio lá, né? Meu Deus, Rebeca. Exatamente. Que eu fui a única... Aquele negócio lá, gente. Eu fui a única... A Rebeca tinha mencionado que eu tinha cometido um equívocozinho em uma das minhas aulas gravadas. E é verdade. Eu troquei um sinal de maior e menor na mesma das aulas. Eu não lembro qual. Lembra, Rebeca? Não, 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 não. Quando a gente estiver com a... Era na aula 10? Não, é... Não, 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 11, eu acho. Na 11, né? Não lembro. É, acho que era na 11, no minuto... Pronto. No minuto 42, 41. Eu posso... Posso abrir aqui. Professor? Só que o problema é que precisa da apostila, eu acho. Não precisa? É, para corrigir a apostila, mas eu corrijo. Quando eu corrigir, eu coloco correção lá. Professor terraplanista, cara, meu Deus. Eu sou. Enquanto o professor precisa, eu vou contar a minha coisa. Tem que apanhar. Então... Eu estou brincando. É, é, é. Alegria de aprender, alegria de aprender. Aí eu acabei de educar e aí eu vim para casa da tia. Obrigada. Professor, você já viu o chat aqui da nossa aula aqui? Não abre o chat, senhor. Não é com medo de ver. Dá licença, Leonardo. Dá licença. Cadê o teu fone? Está cheio de fluido aqui. Então, foi na... Tem muita coisa aqui. Não, 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 não. Mano, vocês não conseguem mandar isso, né? Em vídeos. Vai lá em cima e clica no canal. Clica no canal. Isso mostra certo a nós. Eu mostro para o vídeo também. Aí, vem para... Essa. Eu acho que é 11, 11, 11. Espera aí que eu vou lá no WhatsApp. Foi nessa daqui, não? Espera aí. É, eu acho que é na 11. Espera aí, espera aí. Esse já é passado. Ah, tá. Espera. É na 12. É na 12. Minuto 45, 28. Ah, voltei. Espera aí. Na 12. Tem ganho? Já está nele, ó. 45, 45 aqui, ó. Ó, preste atenção. Pessoal. Nessa questão aqui, da página 37, eu acabei cometendo um equívoco. Certo? Se vocês prestarem atenção, deixa eu jogar o quadrinho aqui. Vocês estão vendo o quadrinho? Então, o que acontece é o seguinte. Aqui onde a gente tem esses dois aqui, eu troquei, sem querer, o sinal de maior ou menor. Na verdade, esse cara aqui, ele tinha que ser maior que, e esse cara aqui, ele tinha que ser menor que, certo? Só a Rebeca prestou atenção nisso, pessoal. Vocês não prestaram atenção. Eu não entendo matemática direito. Hã? Hã? Por que que isso acontece? Eu não assisti a aula. Eu nem vi o vídeo aula. Obrigada. Então, o que acontece é o seguinte. É porque, tipo assim, o professor fez duas questões, a 1 e a 2. Aí, na 1, ele fez uma coisa. Na 2, ele fez outra. Daí... Exatamente. O que acontece é que essa daqui, eu acabei trocando os sinais. O Y, ele é maior do que zero, para quando o X pertencente aos reais estiver... X menor do que menos 3, ou o X maior do que 3. Então, aqui, ó. Quando eu tenho aqui no gráfico X menor do que menos 3, para cá, o Y, ele vai estar positivo. Está vendo que essa linha, ela está para cima, certo? E a mesma coisa quando o X for maior do que 3, aqui, ó. Se o X for maior do que 3, aí o Y, ele fica positivo, certo? Porque o gráfico, ele está para cima, para a parte de cima. Beleza? Agora, no outro caso, a gente tem o seguinte. A gente tem... Que o Y, ele vai ser menor do que zero, sendo o X pertencente aos reais, tal que X, ele vai estar maior do que menos 3 e menor do que 3. Ou seja, nessa região aqui, ó. O X vai estar maior do que menos 3 e menor do que 3. aqui no meio. Está vendo? Ou seja, quando ele está aqui, o gráfico, ele está aqui, ó. Baixo. Se o gráfico está para baixo, então, Y é negativo, certo? Aí, o que é que eu fiz? Eu, sem querer, troquei esses dois sinaizinhos aqui, certo? Foi só esse, o equívocozinho. E o que acontece... Acontece aqui, ó. Acontece no minuto 45, 46. 45 minutos e 46 segundos, certo? Da videoaula 12. Beleza? A Rebeca prestou atenção nisso, vocês não prestaram, então, presta mais atenção aí, pessoal. Teve o pessoal que disse que não assistiu o vídeo, né? Mas, tudo bem. Eu não condeno vocês não assistirem um vídeo... Nem sei quem foi. Eu assisti o vídeo. Hã? Pessoal, 55 minutos de vídeo só. Isso não é nada. Eu assisti tudo. Só? Eu posso. Mônica. Para vocês terem noção do quanto que eu fiz negócio nessa quarentena, tipo assim, o professor postava cinco aulas no mesmo dia, eu assistia cinco aulas no mesmo dia que ele postou. A Rebeca está cortada e inchada. Eu assisti por dia, tá ligando? Eu assisti a aula. Literalmente, tipo, mesmo dia que ele postou, eu assistia. Todas, todas as vídeo-aulas. Estou assistindo a gente. Nossa, aquilo... Deixa eu tirar a minha cara daqui. Não estou gostando da minha cara. Gente, tirando a Rebeca, quem vai fazer o Enem este ano? Façam vocês todos. Eu fui forçada. É obrigatório. Professor, eu estou pensando em fazer só ano que vem. Certo, pessoal. Esse assunto que a gente vai estudar... Do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Do Enem, Rebeca. Misericórdia. Ah, eu já fiz a minha inscrição. Eu já fiz a minha inscrição. Então, eu ainda falei. Gente, quem vai fazer o Enem tirando a Rebeca? Tu é surda, menina. Ah, tá. É obrigatório fazer? Não, eu acho que obrigatório não é. Não, não é obrigatório. Não é obrigatório não, mas façam, que eu acho que é interessante vocês fazerem para treinar. Já a partir de agora é bom vocês estarem acompanhando como é que está o andamento de vocês, beleza? Bom, mas prestem atenção... Se lê, galera. Parou a conversa, certo? Esse assunto aqui, a equação exponencial, é um assunto crucial no Enem. Sempre, sempre cai uma questão dessa aqui no Enem. Quase sempre. Certo? E, geralmente, a questão tem a ver com esse assunto introdutório dessa que a gente passou, certo? Uma questãozinha com a equação falando sobre crescimento de fungo, crescimento de bactéria, porque isso aí é o assunto que mais é utilizado no Enem em termos de equação exponencial. Eu chego a chutar ainda que, muito provavelmente, a questão do Enem sobre equação exponencial vai ter a ver com o coronavírus, porque é top trend, né? Agora está todo mundo falando de coronavírus. E o coronavírus, como vocês já devem ter assistido nos vídeos do Átila e Marino, sei lá como é o nome dele, o cara lá do Neurologia, ele postou vídeos falando o seguinte, falando que as infecções de coronavírus, elas acontecem exponencialmente, elas podem ser dadas por uma equação. A gente pode até escrever a equação das infecções no Brasil, só baseado pelos casos que a gente teve até agora. Então, como é que ela funciona? Ela funciona como uma equação que começa devagarinho e, de repente, o negócio cresce muito rápido. Por quê? Porque uma pessoa que está infectada, ela pode infectar 10 pessoas, essas 10 podem infectar outras 10, e assim por diante, até o momento em que as infecções, elas crescem muito rápido, certo? Essa é mais ou menos a curva de uma equação exponencial, beleza? Mas a gente vai ver isso de uma função exponencial. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente teria o tempo, né? E o número de infecções. Infecções. Beleza? Bom, mas vamos voltar aqui para a pochila. O meu pai. Eu também. Vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, uma equação é denominada exponencial se e somente se apresentar icógnita no expoente, certo? Então, a icógnita tem que estar no expoente, igual a gente viu no exemplozinho anterior, certo? Nesse caso, podem-se comparar potências com a mesma base. O que facilita a obtação da solução de uma equação exponencial. Caso as bases sejam distintas, procura-se reduzi-las à mesma base, e para isso, em alguns casos, recorre-se ao trabalho com logaritmo. Logaritmo, pessoal, vai ser um assunto que a gente vai ver logo em seguida, beleza? Depois de equação exponencial. Conteúdo abordado no próximo capítulo. Lá, pochila na ojenta. Eu falo uma coisa e ela escreve depois. Nesse aspecto, o trabalho inicial, ele vai estar restrito a equações que são ou podem ser transformadas em igualdades de potências de mesma base. Para isso, este capítulo retoma algumas propriedades operatórias relacionadas ao estudo da potenciação. Vocês lembram de potenciação ano passado? Mais ou menos. É horrível. Quem é que não lembra? Vocês são uma potência. Então, vamos dominar o Brasil. Propriedades da potência. Vamos relembrar essas propriedades? Olha só. A definição, considerando-se A um número real, qualquer, certo? E N e K números naturais. Temos o seguinte. A elevado a N vai ser igual a A vezes A, vezes A, vezes A, até quantas vezes eu tiver de N, certo? Se N for 9, eu vou ter A vezes A, vezes A, vezes A, 9 vezes, certo? Ok? E N tem que ser maior do que 1. Quando N for maior do que 1, vai ser desse jeito aqui. Ok? Aí a gente vai ter a nomenclatura, né? A é a base. Esse cara aqui, nosso, é a base. O N é o nosso expoente. Esse cara aqui é o nosso expoente. E o A elevado a N é a nossa potência. Esse aqui é a potência. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? All right. Então, vamos ver alguns casos particulares. Primeiro caso particular. O A elevado a 1 vai ser sempre A. Beleza? Faz sentido, né? A elevado a 1 é sempre A. A elevado a 0 é sempre 1. Que foi o que a gente resolveu lá na questão anterior. Ok? Sendo que o A, ele não pode ser 0. Esse valor da base. Não existe 0 elevado a 0. Certo? Isso aqui, para nós, não existe. Ok? 0 elevado a 0 não existe. Não existe. Não existe. E A elevado a 1 negativo. Preste atenção nessa daqui, certo? Vai ser igual a 1 sobre A elevado a N. Vocês entenderam essa daqui? Estão lembrados dessa? É uma propriedade? É complexo, mas não é impossível de responder. Sim. Essa daqui é um caso particular. Não chega a ser uma propriedade ainda. Ah, tá. Beleza? Beleza. Então, se o número no expoente tiver negativo, a gente pode colocar a potência toda sobre 1, né? E aí a gente tira o sinal de negativo. Ok? Mais uma vez, o A, ele tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque divisão por 0 não existe. 0 elevado a qualquer número dá 0. E aí, divisão por 0 não existe. Então, não dá certo. Ok? Bom, voltando para cá. A elevado a N dividido para cá. Lembrando que K aqui, ó, também é um número natural. Aí entra aquela regrinha que eu ensinei para vocês ano passado, certo? Toda potência é uma raiz e toda raiz é uma potência, certo? A gente só não percebe isso, certo? Então, quando a gente tiver uma fração na potência, a gente segue aquela regrinha que diz o seguinte, quem está por cima está por dentro e quem está por baixo está por fora. Estão lembrados dessa? Sim. Aí a gente transforma uma potência de fração em raiz, em raiz, em radiciação ou uma raiz, em potência de fração. Tanto faz. Depende do que você deseja fazer. Beleza? Qual que é o número de pessoas? Como que é o negócio mesmo que está por dentro está o quê? Como que é o negócio que está por fora está o quê? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Essa frase está estranha. E eu sei disso. Eu já falei para ele. Ó. Aumentei aqui. Presta atenção. Sim, o N está por cima, certo? Então, ele está por dentro. O K está por baixo. Então, ele está por fora. Se a gente fizer o contrário, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Beleza? Facinho. Para de fazer cara de Buzz Lightyear. Depois, olha o chat aqui da ligação. Deixa eu olhar. Só a carinha de muito. Meu Deus. Então. Mas é fácil lembrar desse jeito. Agora, a gente vai com as propriedades, certo? Considerando A e B. Números reais. Diferentes de zero. Certo? E N e M. Números inteiros. Tem-se as seguintes propriedades. Presta atenção. Se eu multiplicar A. Cadê meu marcador? Se eu multiplicar A elevado a N. Vezes A elevado a M. A gente repete a base. Os dois têm a mesma base. Está vendo? Base A e base A na multiplicação. A gente repete a base. Soma os expoentes. Ok? Essa aí vocês lembram fácil, né? Ok. Se eu tiver A elevado a N. Dividido para A elevado a M. De macaco. A gente repete a base. Subtrai os expoentes. Certo? O de cima menos o de baixo. Ok? O de trás menos o da frente. Se tivesse escrito assim. A elevado a N. Dividido. Para A elevado a N. Isso aqui ia ser igual. A mesma coisa dessa resposta aqui. Ok? Estou com preguiça de escrever isso. A próxima propriedade nossa vai ser qual? Se eu tiver A elevado a N. Aí entre parênteses. Elevado a M. A gente pode multiplicar essas duas potências. Certo? Entre parênteses elevado a N. Eu posso pegar esse N. E elevar cada um individualmente. A mesma coisa na divisão. Topzera? Fácil de resolver? Cara. Propriedade de potência é a coisa mais fácil de resolver. Topzera, né? Então vamos ver a resolução de uma equação exponencial. Considere inicialmente as propriedades seguintes. Vamos ver aqui. Opa. Volta aqui. Para cima. O número, né? O A positivo e diferente de 1. Verifica-se a seguinte relação matemática. Se eu tenho A elevado a Q e A elevado a K. Isso significa que Q é igual a K. Né não? Então quer dizer que A igual a A. É a mesma coisa que Q igual a Kelvin? Porque é K aí, pô. Não. Kelvin igual a Kelvin. Com K e com Q. Tanto faz. Nossa senhora. Quanto que eu tenho? Então. Deixa eu ver se a gente tem alguma resolução boa aqui. Tem essa aqui, ó. Dada a equação 2 elevado a X mais 2 igual a 1024. Certo? É preciso resolvê-la. Ou seja, determinar o valor de X. Ok. Inicialmente, fatora-se o 1024. Vocês lembram como é que fatora? Não. Não. Vocês estão de onda, né? Não. Caramba, eu esqueci. Não, literalmente nós não lembramos. Eu esqueci. Não, literalmente. Sério. Eu tô falando sério também. Ah, não, não. É MMC. Vamos lá. É 1024. Ah, sim, sim, sim. Lembro, 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 lembro. Lembrou? Lembrei agora. Lembrei. Acho que eu lembrei. Quatro. Quatro. Ah, tá. Agora eu lembrei. Cinco. O mundo já lembrou, fatora. Pode parar. Ah, beleza. Topz. Pode continuar, vou dar a resposta. Vamos voltar pra lá. Ó. É... Não, continuar não. Vamos terminar isso aqui. Vocês vão ver o exercício. Daqui a pouco. Até sangrar o dedo. Ó. Não, vou... Eu já tô sangrando. Ah, não, professor. Então, o que que acontece? Vai acabar a aula. Não, fica pra casa. Não, não fica pra casa. Vocês ficam em casa, né? Sim, eu tava tentando determinar, com os alunos da outra sala, um nome pras atividades de casa. Porque não são mais atividades de casa. Se você quiser... Atividades para escola. Atividades para a quarentena. Atividades para a quarentena. Não. A gente determinou o nome como sendo assim, ó. Atividade... Atividade... Offline. Caralho, gente. Meu Deus. Que legal. Posso deixar como atividade para casa? É muito mais fácil. Gente... Não, é offline. Porque tu tá em casa agora. Se tu fizer atividade agora na aula online... Ah, não tem nada a ver. Tem, ué. Atividade offline? Eu não tô em casa. Eu tô na casa da minha tia. Então, a minha atividade para a casa. Atividade offline é para os fracos. É, porque em casa vocês já estão, de qualquer jeito. Online ou offline. Então... Eu não tô, não. Eu tô na casa da minha tia. Voltou, pessoal. Online, todo mundo aí, ó. O 1024, se eu fatorar para a base 2, a gente vai ter 2 elevado a 10. Certo? E aí, o que que acontece? A gente quebrou. O x mais 2 vai ser igual a 10, né? Então, x mais 2 igual a 10. X igual a 8. Todo mundo pegou isso aí? Essa magia foi brava. Não, não consegui. Não conseguiu? Não. Toquei não. Meu copo sobreviveu. Esse cheque aqui. Ah, muito fácil. É só isolar o x. O 2 vai para lá. Fica 10 menos x. 10 menos x menos 2. Consegui, consegui. Todo mundo pegou, né? Sim. Se eu tiver a mesma base... Só para recapitular. Se eu tiver a mesma base, ó, 2 e 2, então os expoentes, eles têm que ser iguais na equação. Então, o x mais 2 vai ser igual a 10. x mais 2 igual a 10. Então, o x é igual a 8. Beleza? É isso que vocês têm que fazer o tempo todo. Vocês têm que igualar as bases. Esse é o segredo do jogo. Beleza? Aí, nós temos outros exercícios. Por exemplo, esse aqui, ó. 9 elevado a x vai ser igual a 729. Se a gente fatorar o 729, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte. Ele vai ser 3 elevado a 6. O 729. Mas eu posso fatorar o 9 também. E o 9 é 3 elevado a 2. Aí, usando essa propriedade, ó. Ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. A gente vai multiplicar os expoentes. Perdi o paguinho. Ó. A gente vai multiplicar o 2 vezes o x. Certo? Então, 2x vai ser igual a 6. Logo, o x é igual a 3. De boa? De boa. Mais uma vez. Vocês vão ter que fazer uso de todas essas propriedades aqui. Eu achei a segunda meio complicada. Mas deu pra entender? Não. Sim. Não. Pra fatorar os dois pra mesma base, o que é que eu fiz? Esse aqui, fatorando, deu 3 elevado a 6. Certo? Tá muito confuso esse jeito aí. Você achou confuso? Achei. Vocês entenderam até aqui? É o exercício, né? Até aqui, vocês entenderam? Sim, senhor. Aí, ó. Preste atenção que o 2, o 9 que é 3 elevado a 2, tá aqui. Ele já tava elevado a x antes. Tá vendo? Então, 2 vezes x. Isso aqui é a mesma coisa que... Deixa eu botar aqui pra cá. Pera aí. Deixa eu salvar vocês aqui. Da onde surgiu esse 6? Ninguém sabe. É o 729. Ó, presta atenção. Eu tenho 9 elevado a x, que é igual a 729. Certo? Certo. Se eu fatorar o 729, cara... Eu vou ter 3, 3, 3, 6 vezes. Então, o 9x, ele fica igual a 3 elevado a 6. Ok? Todo mundo pegou, né? Entendi. Só que 3 não é igual a 9. Eu tenho que igualar as duas bases pra poder eu dizer que isso é igual a isso. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu vou transformar esse 9 num 3. E o 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Só que ele já tava elevado a x. Entendeu? E isso aí fica igual a 3 elevado a 6. Beleza? Ah, tá. Entendi. E agora eu uso a propriedade... Presta atenção. Eu uso a propriedade que multiplica o 2 vezes o x. Aí eu vou ter o quê? 3 elevado a 2x vai ser igual a 3 elevado a 6. É porque a apostila pulou daqui pra 2x igual a 6. Entendeu? Mas aqui agora eu posso igualar, ó. As bases são iguais. 3 e 3. E aí eu tenho 2x que vai ser igual a 6. Então, 2x igual a 6. x igual a 3. Belezinha? Belezinha. A melhor parte dessa aula aqui tá sendo as legendas aqui embaixo. As legendas do quê? É, tá tudo saindo em inglês aqui. Tudo confundido. Não, mas tá saindo em inglês porque... Pera, o que é isso? Você tá escrevendo em inglês, né, meu irmão? O cara tá escrevendo, gente. Não, tá literalmente aqui. Não, o seu tá saindo em inglês porque o seu celular é em inglês. Eu tô no computador. Legenda? Como assim, legenda? Tem como ativar a legenda. O meu celular, ele tá no idioma inglês, o celular inteiro. Olha aí, ó, o riviette aqui. Tem alguém falando em inglês. Ou é de todo mundo. Não sei não. Não, mas eu tô falando do chat. Tem como você ativar as legendas pra quando a pessoa estiver falando. O de todo mundo tá em inglês. Todo mundo tá em inglês. Nossa, por quê? Não sei. Acho que é porque eu tô escrevendo em inglês aqui, né? Acho que é porque tá em inglês. É, eu não vejo mais tempo porque... Bora, professor. Beleza, vamos lá. Depois a gente tem mais uma resolução aqui. Presta atenção, ó. Meu Deus, tá muito engraçado. Essa resolução aqui tá fácil pra vocês? Yes. Todo mundo entendeu isso aqui? Meu filho? Não. Viz, minha mãe. Ó, pessoal. Assim, eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Equação exponencial, às vezes, é um pouquinho trabalhoso, certo? Mas não é difícil. É só questão de você raciocinar em cima das propriedades. Vocês, infelizmente, têm que saber essas propriedades. Mas elas são fáceis de saber, beleza? Sim, mas o problema é fazer a equação. Vamos lá. É só essa equação aqui. Deixa eu aumentar aqui bem. A gente tem aqui o seguinte. 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, que é igual a 306. Eu posso somar isso aqui? Não posso. Porque os expoentes aqui são diferentes, ok? Mas, perceba... Você pode usar as propriedades. Eu posso usar as propriedades, exatamente. Vejam só. Eu tenho aqui 3 elevado a x menos 1, certo? Isso aqui é uma subtração de expoentes, que é a mesma coisa que uma divisão de potências. 3 elevado a x dividido para 3. Perceberam? Eu voltei daqui para cá, certo? O 3 elevado a x é 3 elevado a x mesmo. Não mexi em nada, ok? O 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que uma multiplicação de potências. Vocês perceberam? Então, eu coloquei aqui, 3 elevado a x vezes 3, certo? Que 3 é 3 elevado a 1. A mesma coisa aqui também na divisão, 3 elevado a 1, certo? Por isso que tem esse 1 aqui. E aqui eu tenho 3 elevado a x mais 2. Aí ele botou 3 elevado a x vezes 9. O que é o 9? 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Por isso esse 3, esse 2 aqui. Se eu fizer a multiplicação, eu vou ter 3 elevado a x mais 2. Todo mundo entendeu? Essa passada de mim aqui. Beleza. Agora, veja só o que é que dá para fazer. Todos esses números aqui estão sendo multiplicados por 3 elevado a x. Está vendo a semelhança? Todos eles estão sendo multiplicados por 3 elevado a x. Então, eu posso isolar o 3 elevado a x, como uma multiplicação de chuveirinho. Está aqui invertido. Está vendo? Meu Deus! Percebeu? Isso aqui era menos 3 elevado a x. É a mesma coisa que menos 1. Se eu multiplicar, volta a ser isso aqui. Entendeu? Ó, vezes 3, é o 3 aqui. E vezes 9, aqui, ó. De boinha. Agora eu posso trabalhar esse número aqui dentro. Meu Deus! Trabalhando esse número, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o MMC, que é 3. Aí, 3 dividido para 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Aí, está aqui o 1, certo? 3 dividido para 1 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. 3 dividido para 1 dá 3, vezes 3 dá 9. E 3 dividido para 1 dá 3, vezes 9 dá 27. Então, eu posso somar esses números aqui agora. Eu buguei ela naquela parte lá de cima. Só eu que buguei? Só eu que não entendi? Qual parte? Essa daqui? É aquela que transforma aquele monte de 3x nesse negócio assim. Não entendi. Você não entendeu? Eu também não entendi. Vamos lá. Eu vou limpar aqui meu quadro para poder vocês entenderem. Parou, 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 parou. Até aqui, dessa linha para essa, vocês entenderam, né? Daqui para cá. Sim, sim. Beleza. Sim, 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 sim. Agora, percebam o seguinte. Cada número desse aqui está sendo multiplicado por 3 elevado a x. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui um 3 elevado a x que multiplica 1 terço. Está vendo? 3 elevado a x que multiplica 1 menos 1. Entendi. Um 3 elevado a x que multiplica 1 3 e um 3 elevado a x que multiplica 9. Então, eu posso isolar o 3 elevado a x multiplicando cada um desses números. Como se fosse um chuveiro, está vendo? Se eu multiplicar esse por esse, eu volto a ser esse. Está vendo? É como se, tipo assim, nessa parte aí de cima que só tem 3x, eu estivesse multiplicando por 3x. 3 elevado a x, na verdade. É, 3 elevado a x. Isso. Ah, entendi, eu acho. Você entendeu, Yasana? Aí, Yasana, você não está na... O quê? Ela está lá embaixo. Ela está. Para que eu estou. Ela tinha saído. Só está lá embaixo. E aí, a gente vai ter multiplicado por cada um, certo? Entendeu, Vitória? Entendi. Raíssa, entendeu? Entendi. Pergunta para o que agora. Como vocês estão falando da boca para fora? Eu acho que eu entendi. Eu vou ficar na boca para fora. Esse aqui é o meu país. Eu estou viajando aqui, meu irmão. Cara, eu só estou... Eu estou prestando atenção e estou vendo essas imagens. Eu só não entendi de onde surgiu aquele 1 ali. Qual 1? Esse 1 aqui? Aham. Presta atenção, Vitória. Professor... 3 elevado a x vezes menos 1 vai dar menos 3 elevado a x aqui, ó. Viu? O meu raciocínio foi o seguinte. 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, que deu 1. Não, 3 elevado a x vezes 3 elevado a x vai dar 9 elevado a x. Mas uma pergunta. Por que aquele... Professor? Oi? Mas por que aquele outro 3 mais 3x ali também não virou 1? 3... Por que esse daí não virou 1? Esse aqui? Aham. Porque ele está multiplicando 3, ó. Não, o 3x mais 3x. Por que ele não virou 1? Qual? Esse aqui? É verdade. Não! O que está multiplicando 3? Ô, Vitória! É porque... Ó, lá... Não! Deixa eu fazer a pergunta pro professor! Deixa eu apagar tudo aqui. O que está multiplicando 3? É... Ô, meu Deus! Oxi! Você está falando desse aqui? O 3x3 aí. É! Desse daí! Aleluia! Certo, Vitória. Ele está multiplicando 3. Aí ficou o 3 aqui só. Entendeu? Ah, excluiu ele. Entendi. Ah, tá. Beleza. Apaguei tudo aqui. Então, tirou o MMC disso. Isso aqui vocês sabem fazer, né? Está aqui o MMC. Somando tudo em cima, dá 34 sobre 3 vezes 3 elevado a x. Ok? Agora, vejam só. Eu posso passar esse número todo aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse cara todo que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Que é o que ele fez aqui, ó. E aí a gente obtém o quê? 3 elevado a x vai ser igual a 306 vezes 3 elevado a 34. Que dá 27. Ó. Perfeito, hein? Eu não entendi esse final aí, não. Não? Não. Vamos fazer aqui no quadrinho. É porque ele pula etapas imaginando que vocês já manjam dos paranauê das álgebras. Viste, Maria, coitado. E eu tenho um minuto para se perguntar. Ah, entendi. Se liga. Assim lá na pochila. 34 sobre 3 vezes 3 elevado a x. que é igual a 306, certo? Aí eu vou passar isso aqui, ó. Dividindo, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar 3x vai ser igual a 306 dividido para 34, dividido para 3. Assim. Beleza? Percebeu? Né? Eita! O que eu faço? Isso aqui é uma fração e esse 3 com 1 que tem embaixo dele é outra fração. Então, eu posso repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. 3x vai ser igual a 306. Opa, desculpa. 306 dividido para 34 vezes... Cadê? 3. Vezes 3. Ah, não. Ele multiplicou já direto. Calma aí. Volta cá. É assim. 1, 34, 3. Porque esse já estava dividido por 1, certo? Aí eu inverto. Vai ficar 36 vezes 3 sobre 34. Invertir. Beleza? Aí eu multiplico esses dois e esses dois. Simplificando 34 com 306. Vai dar 9 vezes 3 dá 27. Aí 3x vai ficar igual a 27. Beleza? Beleza. Voltando para a pochila. A gente já está estourando o nosso horário de aula, certo? Mas a gente vai terminar só de olhar isso aqui. Então, 3x... 3 elevado a x dá 27. 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 3. x é igual a 3. Pelo menos não foi x igual a zero, né? É. Então... É difícil? Não. Não é difícil. Mais ou menos. Eu quero que vocês façam o seguinte. Tem mais casos aqui, certo? Para vocês observarem. E aí, em seguida, nós temos alguns exercícios. Eu quero ver se vocês conseguem resolver esses exercícios. Eles são de vestibular. Na próxima aula. A 1, a 2 e a 3. É. Só a 1, a 2 e a 3. Como tarefa? Vai ter que corresponder. A área é offline. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente comenta os outros casos. Caso vocês não estejam entendendo da apostila, certo? Se tiverem dúvida. E aí, se vocês tiverem dúvida no exercício também, eu tento tirar a dúvida de vocês. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tá. Então, até a próxima aula, pessoal. Tudo ligado. Tchau, tchau. Caraca! Estamos só ao mesmo tempo? Olha! Oi! Tudo bom? Tudo, e você? Beleza. Deixa eu ver quem tá. Não esquece de sair aí, Gabi. Não esquece de sair aí.